O ABC finalmente, gente, conquistou a primeira vitória dentro de casa, como eu falei, no Brasileirão da Série C. Depois de ter batido o Floresta pelo placar de 1 a 0, gol do centroavante Jenison lá no domingo no Frasqueirão. O ABC voltou a campo neste domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro, desta vez jogando em casa no Frasqueirão. O adversário, o Floresta, lanterna do torneio. O time cearense ainda não pontuou na competição. A torcida alvinegra, que compareceu ao jogo, vinha de boa expectativa, já que as últimas duas partidas o time ganhou uma e empatou outra. E logo aos três minutos, no primeiro lance de perigo do time do ABC, a zaga adversária se atrapalha e Jenison finaliza na saída do goleiro, abrindo o placar. O Floresta tentou responder nessa jogada pela esquerda, em que Felipe Marques avança, corta da marcação e chuta. A bola desvia na zaga e vai para fora. Mas o time da casa estava melhor ofensivamente, e nessa jogada Felipe Albuquerque cruza da direita, a zaga do Floresta rebate e a bola sobra limpa para Juan finalizar para fora, perdendo boa chance para ampliar. No segundo tempo, o ABC iniciou pressionando. Após escanteio cobrado, a bola sobra para Richardson, que cabeceia por cima do gol. Outro lance de perigo foi quando o Matheus Blade ganha espaço próximo à entrada da área e chuta forte. A bola quase entra no ângulo. Mas no decorrer do jogo, o time visitante foi se lançando ao ataque com mais frequência, e até deu susto na torcida ABC-dista. Aos 43 minutos do segundo tempo, Buba marcou para o Floresta, mas a arbitragem marcou impedimento. O placar seguiu o mesmo até o apito final, 1 a 0 ABC. Os três pontos foram fundamentais hoje, a gente sabia que era um jogo difícil, um time que está na parte de baixo da tabela também, brigando para sair dessa situação, eu tenho um amigo lá do outro lado. Mas foi fundamental essa vitória para a gente, dentro de casa, trazer o torcedor para o nosso lado. Agora são três jogos sem perder. O ABC soma nessas três partidas sete pontos, o suficiente para sair da zona da degola da Série C. A vitória magra contra o Floresta garantiu o time de Natal a 11ª colocação, que agora soma oito pontos na tabela. Sai uma tonelada de peso com tudo que tem acontecido, mas a gente sentiu que hoje até o clima estava diferente, a torcida estava confiante por aquilo que a gente fez fora de casa. E eu creio que no primeiro tempo nós correspondemos, buscamos, procuramos o gol. Eu acredito que a falta do segundo gol, ela trouxe talvez uma, eu não vou dizer um desconforto, mas é uma preocupação. Então o torcedor, ele amanhã vai estar lembrando do resultado que foi 1x0 na frasqueira. Todo mundo contente, todo mundo feliz. Então o torcedor, ele amanhã vai estar lembrando do resultado que foi 1x0 na frasqueira. Então o torcedor, ele amanhã vai estar lembrando do resultado que foi 1x0 na frasqueira. Obrigado.